Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal estou aqui na Total Fiat Inatibai e vou mostrar para vocês essa Fiat Strada, essa aqui é uma Endurance, ano 2021, modelo 2022 essa aqui é a mais acessível da cabine dupla, então ela é cabine dupla e a mais barata é a cabine simples, que eu já trouxe o vídeo para vocês aí recentemente e é a estrada mais barata, a versão mais barata é a cabine simples Endurance então essa aqui é um pouquinho acima no caso, esse vídeo aqui que está sendo gravado aqui na Total Fiat Inatibai então se você for daqui de Inatibai em região, estiver interessado em um Fiat vou deixar os contatos na descrição, beleza pessoal? o conjunto óptico é tudo a loja, a seta fica mais aqui no canto logo zona incromado, bandeirinha da Itália vai ter aqui o detalhe do farol de neblina, porém não tem o farol de neblina como eu falei, ela é de linha de entrada aqui ela vai ter pneus 195, 65, 15, rodas em ferro mesmo antes vinha calota, quando foi lançado, hoje em dia existe o corte de custo então não vem aqui no caso é preto fosco, retrovisores, maçanetas esses detalhes por inteiro freio a disco, freio atrás na verdade é tambor esse pneu Goodyear galera, é um dos melhores pneus aí ó ela vai ter o feixe de mola atrás, o item que caminhonetes tem e ela é uma picape compacta das mais guerreiras, das mais recomendadas que aguentam o cacete no caso aqui o Santo Antônio, que não existe na verdade é só esse pedacinho aqui e tem a proteção da parte superior aqui proteção do vidro tem também, essas barras de ferro capota marítima a portinhola no caso é aqui abertura por fora mesmo, então ela é flex, gasolina ou etanol esse motor aqui galera, é aquele 1.4 lá de 88 cavalos que já era utilizado desde antes é um motor um pouco mais antigo, essa linha da Endurance e tem uma configuração mais antiga daí no caso aqui atrás, vou abrir aqui a câmera ó Strada, Fiat e Endurance apenas abertura aqui é uma caçamba bem bem levinha né galera daí vai ter aqui tipo um porta copos né aí ó iluminação tem aqui, no caso o acendimento é lá por dentro tá e fixações laterais e lá na frente também falando um pouco mais da caçamba, são 844 litros capacidade total e ela suporta aí carga de 650 tá a no caso é 650 essa cabine dupla e a cabine simples é mais de 700 tá é 700 e... é para mais de 700 tá, 700 kg é... mesmo assim galera é uma capacidade, aguenta uma capacidade boa né graças aos fechos de mola item que as caminhonetes tem né e no caso a picapinha compacta aqui representa né galera refletor aqui atrás vai ter tá luz de placa é apenas uma uma central né, que distribui para os cantos o step no caso aqui é o padrãozão né aquele maior não é aqueles fininhos e essa aqui é a parte externa ali galera, o brake light é... não é vermelho né ele é tipo um pouco mais claro mas ele fica vermelho quando feio obviamente tá aqui ó parte de trás da bichona a picapinha é bem bonita né essa cor vermelha acho que é a mais bonita dela ó galera vamos entrar na parte interna mas antes mostrar a chave dela né aqui no caso tá uma canivete porque essa aqui foi configurada com algumas coisinhas a mais né como essa chave por exemplo é... som com toques no volante e os quatro vidros elétricos tá no caso se pegar uma pelada ali ela não vai vir nem com os vidros elétricos e nem com o som e a chavinha daquela fininha tá que também tá aqui no meu bolso mas é aquela fininha simples né então dá pra você equipar uma uma mais de entrada dessa aqui com os acessorinhos né vidros elétricos é... som por aí vai né então os quadros vidro elétrico que trancamento pra não usar o vidro atrás né criança no caso é... o retrovisor é simples né o... função o banco preto sem muito muita coloração aqui nos detalhes né daí o teto é escurecido ela ela vai ter um acabamento no volante mais interessante porque como é incrementado aqui esses detalhes daí vem com esse black piano tá no caso a outra ela é um acabamento mais simples tá pessoal é toda essa cor aqui ó tá certo base achatada é... vai ter porta objetos na parte inferior aqui os botões na parte superior estilo piano porta objetos porta objetos tomados e voltos na verdade aqui não é tomados e voltos aqui é USB mesmo né pra multimídia né e o som é... eu falei ia falar tomada 180 watts porque o... a simples é 180 tá daí no caso aqui já é USB tá certo pessoal daí vai ter aqui porta luvas e porta objetos aqui sem tampa tá parte superior vai ter iluminação retrovisor simples com rebatimento com dedo os vidros no parasol tem dos dois lados né os espelhos e... alça de segurança somente aqui do lado tá galera aqui atrás não tem ele vai ter o regulagem da altura do cinto também motorista e passageiro o volante tem regulagem de altura tá é apenas a altura não chega a ter profundidade tá certo galera daí vamos lá deixei ligado ali já meia chave né no caso a trip pra você mexer é aqui nesse botão aqui tá então vai mexer ali vai mudando trip autonomia do combustível por aí vai e esse botão aqui é pra colocar um limitador né então você consegue colocar um limitadorzinho na... na estrada tá limitador aí que limita em até 200 km por hora mas ela não chega né mas enfim daí no painel dos instrumentos vai ter contagiros velocímetro que marca até 200 é... aqui no caso combustível na esquerda é... temperatura do motor direita daí depois dos limitadores aqui os botões do limitador vai ter o piscalerta central auxiliar de tração e a luz da caçamba lá que eu mostrei pra vocês né é... às vezes dá umas falhadas galera porque ele fica no modo transporte então tem algumas limitações né como por exemplo ligar o som né aqui eu não consigo porque ele fica todo desconfigurado porque tá no modo transporte tá mas pra mexer aqui vai ter tanto aqui ou aqui na nos botões do volante né e o... a conectividade é aqui por baixo aqui na parte inferior vai ter descansa pé essas são as pedaleiras e a abertura do capô aqui a porta de trás o acabamento é igual a frente né única coisa é o botãozinho aqui ó né vidros elétricos né e galera vocês podem ver que tem a função um toque ó né então ó então é pros quatro vidros tem aquela função de você puxar ele e subir sozinho tá daí vai ter os três apoios de cabeça cinco três pontos central que saem aqui do banco é... aqui embaixo o isofix também tem aqui ó né no banco e aqui embaixo fica as ferramentas né o triângulo e aqui ó no caso os botões o macaco tá pessoal o macaco fica ali e essa aqui é a parte do debaixo do banco né daí você entrando aqui vai ter porta revista somente aqui na direita aqui mais embaixo porta copos um apenas e tomada 180 aqui pro centro tá pra quem vem aqui atrás dá pra fazer o recarregamento na parte de entre-eixos galera regulado pra mim eu tenho 1,73 mais ou menos ali à frente mais ou menos regulado ó o entre-eixos é esse não é nem tão apertado nem tão é... nem tão folgado né picapinha compacta e o teto minha cabeça fica um pouquinho encostando tá galera e essa é a visão ó no caso aqui aberto o cofre né pessoal ó daí vai ter aquele motor é... 1.4 né 4 cilindros 8 válvulas com correia dentada no caso o Fire né esse motor aqui ele vem 88 cavalos no etanol e 85 na gasolina e torque aí de 12,5 etanol pico máximo e 12,4 gasolina tá isso a um regime aí de 3.500 rotação então em 3.500 já tem o pico máximo de torque daí acoplado ali a uma caixa manual de 5 velocidades que é o C513 ela faz um 0 a 100 aí de 12,8 segundos e velocidade máxima de 160 a 170 km por hora certo pessoal? ó e o consumo pessoal cidade é 8,3 etanol e 11,7 gasolina e estrada 8,9 etanol com 12,4 na gasolina tá certo? voltando lembrando ela é uma Endurance 1.4 aquele 1.4 que já era utilizado na Fiat desde antes tá pessoal? o preço tá fixado aí no título tá certo? se gostou do vídeo deixe seu like inscreve no canal e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu!